Acabei de chegar lá do Carbone, olha só o que eu comprei lá. Pão com linguiça, é isso aí ó. Tem lá na Pampas Prime, Casemiro, 1212, loja 2. E essa aqui é a promoção do ano. Entrecô de R$ 99,90 por R$ 49,90. Então aqui tá ó, da base de R$ 99,90 o quilo por R$ 49,90. Deixa eu mostrar mais um produto aqui do Carbone. Ó, linguiça do Bolinha, tá aqui ó, do Marcelo Bolinha. Essa linguiçinha é espetacular pra apelitivar antes da churrascada. E aproveitei e comprei uma maminha também, olha aqui ó. Ó, olha aqui. Um selo, né, de qualidade 100% gaúcho também. Pampas Prime, na Casemiro, 1212. Mas esta promoção do Entrecô de R$ 99,00 por R$ 49,90 é espetacular. E tem também Nortenha, Zillertal por R$ 7,90. Latão de 473 ml. 3574-0504. 3574-0504. Vende para todo o Brasil. Manda entregar. Ó, Pampas Prime. Aqui ó, Pampas Prime. Pra não dizer que eu comprei em outro lugar. Não compro em outro lugar. Casemiro, 1212, loja 2. Casemiro, 1212, loja 2. E tem o mel do carbone. E tem a linguiça. E tem os produtos, né, da Stanley. Sensacionais. E em promoção. Com descontos assim ó. Maravilhosos. Maravilhosos. Pampas Prime. Casemiro, 1212, loja 2.